Em um conto cômico, baseado no cotidiano de um menino, suas decisões são tomadas através das opiniões do seu anjo e seu demônio. Retratando cenas de dia a dia, pequenas coisas acontecem e com elas mudamos o mundo. Para estrear a noite de hoje, a turma Y1 apresenta Eu Mudo o Mundo. Ah, como ele é bonitinho dormindo. Ah, claro, babando desse jeito deve ser mesmo. Pode parar que ele é um anjinho. Que inocência, olha as coisas que ele faz. Ah é? Quer apostar então? Quem vai comandar o Felipe hoje? Levanta, levanta, temos um longo dia pela frente. Relaxa, ontem tu foi dormir tarde, mais um pouquinho não mata ninguém. Mas aí você vai se atrasar. Começamos o dia bem. Vamos olhar. Caralho, linda! Filho, levanta. Nossa, tu já tá acordado, filho. Sim, mãe, bom dia. Bom dia, família. Bom dia. Dormiu bem, filho? Dormi sim, e você? Também. Espera o bloqueio, eu tô fazendo café. Tá bem. Mano, não me ajudei com o meu tema, eu não tô entendendo nada. Aqui, ó. Tá bom. Entendeu? Não, na verdade não. Boa, eu posso te emprestar meu caderno do segundo ano se você quiser. Você ainda tem eles? É, acho que estão na garagem. Pega depois do almoço, agora eu tomo café, senão você atrasar. Tá bom. Filho. Diga, pai. Então, hoje eu e sua mãe vamos nos atrasar. Bom, você quer que eu fique cuidando da mãe enquanto eu não chego? Exatamente isso que eu ia falar. Tchau, filho. Boa aula. Bom trabalho. Boa aula, filho. Tchau. Amo vocês. Bom dia, Felipe. O sinal já bateu. Bom dia, dona coordenadora. Será que poderia deixar eu entrar, por favor? Sinto muito, garoto. Seja mais responsável da próxima vez. Sabe, eu tenho revisão agora. Realmente precisaria ir pra aula. Se a revisão fosse realmente importante, tu iria acordado mais cedo, não acha? Tudo bem, eu entendo. Obrigado mesmo assim. Ah, Felipe. Felipe, se tu tivesse ameaçado, tu tinha entrado. Ameaçar a coordenadora? Sim. Ficou maluca? Não. Olha aí o teu anjinho. Ei, senhor, me desculpe. Deixa eu lhe ajudar. Tá tudo bem. Sim, sim. Um orgulho. Olha, eu sei que não é muito, mas... Isso deve lhe servir de auxílio. Tudo isso? Sim, senhor. Pra mim? Sim. Muito obrigado, rapazinho. Que Deus te abençoe. Ah, mas... É, senhor? Felipe, agora tu ficou sem dinheiro pro teu lanche. Viu que é que dá pra ficar ajudando os outros? O menino come bem todo santo dia. Deixa ele ajudar o mendigo e para de ficar assistindo ele. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Que preguiça que preguiça ter a educação física agora. Ah, que preguiça que é. Vamos logo, senão a gente vai se atrasar. Não, meu. Vai com calma. O trajeto é trilobo. Por isso mesmo. Aí a gente já vai se aquecendo no caminho. Sim, mas não precisa correr também. Ah. Ah, quer saber? Eu vou indo na frente. Se mudarem de ideia, me alcança depois. Vai estar tão estranho hoje. Ah, quer fazer tudo certo. Viu só as coisas que o Felipe tá fazendo hoje? E sabe por quê? Porque o bem vence o mal. E sempre vence o mal. Que besteira. O mal é mais legal. Nada a ver. Nada a ver. Não. Claro que sim. Não. Sim. Óbvio que não. Sim. Não. Não. Sim? Opa, acho que tu errou. Valeu, galera. Vem você depois. Bom dia, seu guarda. Ei, garoto. Garoto. Ei, garoto. Diga. Você pode me ajudar? Eu perdi meu celular e preciso fazer uma ligação. Claro, deixa eu desbloquear pra ti aqui. Não, mas não vai me ajudar. Você pode me ajudar? Olha essa taxa. Olha essa taxa. Ei, não vai me ajudar. Alguém, volta aqui. Que burra, Felipe. Opa. Mana, já cheguei. Só que vem do TV. Vem cá, vou preparar algo pra gente almoçar. Ah, e depois? Eles acabam de começar. Vem que tá ficando quase pronto. Ai, que saco. A mãe já te ligou? Eu não sei. Ah, então olha no seu celular, né? É que eu não posso. Por que não? Sabe, roubaram meu celular hoje. Ai, meu Deus, Felipe. Como que isso foi acontecer? Eu tava voltando da escola. O menino me parou e pediu pra fazer uma ligação. Quando eu vi, ele pegou o celular e saiu correndo. Ai, que burro. A mãe e a mãe vão ficar furiosos. Eu sei, eu sei. Mas deixa que eu conto pra eles. Ah, eu não sou dedo duro. Não, não. Não sou. Carol! Beleza! Eu não lembro mais nada. Aquilo filho foi sequestrado. Mãe? 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 Filho! Meu Deus, tu tá bem? Por que então preocupado contigo, Felipe? Claro, mãe. Por que não estaria? Eu não sei. Eu te liguei. É uma voz muito estranha, entendeu? Falou que te sequestraram. Queria o dinheiro com resgate. Mãe, não aconteceu nada. Pode ficar tranquila. Importante que tu tá bem, meu filho. Mãe, me explica. O que que aconteceu? Sabe, eu tava voltando da escola. O menino parou pra fazer uma ligação. Quando eu ver, ele pegou o celular e saiu correndo. Felipe! Sabe quanto tempo eu e teu pai ficamos economizando? Meses, seu bocó. Ai, meu Deus. Eu sei, mãe. Eu sei. Me desculpa. Ah, não tem desculpa, guri. Eu avisei. Que sonhar, é? Ah, quer saber? Faz alguma coisa, pelo menos. Leva o lixo. Tá bom, mãe. Ei, rapaz. Minha cadeia. Que saco. Puxa, eu tento fazer coisas boas, mas nada de boa acontece comigo. Primeiro, eu ajudo minha irmã a fazer o tema, me atraso pra escola. Depois, empresto meu celular pra fazerem uma ligação, roubam ele. Pra finalizar o dia, ainda tomo um tapa na cara, sem merecer. Quer saber? Quero que esse dia acabe logo mesmo. E aí, querido? Eu nunca perco uma aposta Amanhã vamos ser um pouquinho mais malvados Opa, hoje Ah, como ele é bonitinho dormindo Ah, claro, babando desse jeito Deve ser mesmo Pode parar, que ele é um anjinho Que inocência, olha as coisas que ele faz Ah é? Quer apostar então? Quem que vai comandar o Felipe hoje? Ah, claro, vamos ver Levanta, levanta Temos um longo dia pela frente Relaxa, ontem foi de mitade Mais um pouquinho não mata ninguém Mas daí você vai se atrasar Vamos Acho que eu ganhei a primeira do dia Ei Felipe Felipe Levanta, deixa eu te dar uma assaltada no meio da cara Vamos, volta cinco minutos Tu vai se atrasar Já? Mas que droga E aí? Eu não sei se atrasar E a galera era a impressão Mostra porque tu quer que tu tá te fazer não Pra não ir pra escola Claro que faz sentido Mas ele tem a impressão hoje E daí? Oi Oi Tá, me dá o café Nossa, tu estúpido Calma, ainda tô fazendo Mano, me ajuda com o meu tema Eu não tô entendendo nada Mas tu não sabe fazer nada direito mesmo, né? O tema é teu que te vira Pare de brigar Foi ela que começou Felipe, tu já tem 16 anos Olha, quer saber? Se eu tiver que ficar esperando por um café durante uma eternidade Vai me atrasar pra escola Eu tô indo Vai logo mesmo Vai antes que eu te passe o cinto Bom dia, o sinal já bateu Tá, tá, me deixa entrar logo Sinto muito, garoto Seja mais responsável da próxima vez Meu, para de ser chata Deixa eu ir pra sala Chata? Olha o respeito Você acha que tá falando com quem? Meu, foi só um minuto, cara Um minuto Me deixa ir pra aula Da próxima vez que o sinal bate de novo Tu entra Autonomia com responsabilidade Lembra? Tá, tá Essa B Eu tenho mais o que fazer mesmo Isso, Felipe Boa Tem mais o que fazer Claro Claro Ô, Piato Estou meu chapéu? Ah, que barbaridade Polo mesmo me ajuda, né? E ainda joga lixo no chão Saborizado aí, hein Que barbaridade Que velho idiota O que é que tem na aula agora? Ah, educação física Vamos pra lá já Segura aí, meu Ué, que deu, meu? Cara, a aula é uma várzea Vamos ficar gazendo ali no parque E daí? Sabe que meus pais são chatos Com falta no boletim Cara, o professor nem olha Quem tá na aula, não Dá presença pra todo mundo E eu não quero ficar correndo Igual brata tonta Vamos logo Ué, tá fazendo o que aqui Essa hora, Felipe? Tô estudando, não, tá vendo? Bala, olha só Começa assim Pequenas vacilas Daqui a pouco parando Delegacia, cara Experiência própria Sim, é que vocês Não tão gazeando a aula de certo, né? Nossa aula é de tarde, louco Não viaja É, já eu fui arrastado, né? Mas queria faltar também Que eu sei Ah, meu, assim, eu vou voltar pra aula Relaxa aí, meu Ou vai dizer que a mamãe Fica braba se tu faltar Mas vocês vão perder nota De ficar aqui, velho Oi? Cara, não tem prova É por participação Vamos voltar, meu Tá, tá Só uma aula E vocês estão fazendo o que por aqui? Se te interessa A gente já vai trampar o Esquentadinho Esquentadinho é tu Ó como é que tu fala comigo Vamos logo, meu Tá, tá Vamos pra vocês Que hoje eu vou pra casa Ah, vamos Vamos lá Tchau Ai, que tédio Não quer fazer alguma coisa? Diabo, diabinho Toma cuidado Se eu tomar cuidado Não vai ter nada legal pra fazer Ei, tem sim Mas o mal é mais legal Oi, Felipe Tudo bem Sabe, eu tava pensando Aquelas lotinhas de tinta Que tão na garagem Tão bem velhinhas Daqui a pouco elas vão vencer Não quer usar elas pra Vichar o muro? Puxa, que grande ideia Grande ideia, tu não ouviu? Vichar o muro? Vai ser divertido Olha ali, vem Ô, rapaz Tá mexendo no muro aí, meu O que? Isso aqui é grafite Ah, então acho que eu sou sério Olha, eu botei de lá Pra delegacia Registrar o violão Com o publicado Só que eu sou Que divertido Isso era só grafite Cara idiota Pra que prender ele? Ah, vai dar tudo certo Relaxa Eu disse que era tudo certo Foi divertido, não foi? Super divertido Eu sei Eu tenho grande ideia Isso também Ei, moça Ô, que tu quebre Não tá vendo que tu com a minha filha? Ela tá toda mancando Vai, te manca Senão já te metes um espeteleco Ai, ô, ai, também, né? Ô, ajuda pra mim Você tá perto dessa porcaria aqui? Já te posso engolir ela Nossa, mano Agora tu vai apanhar, Felipe Por que que tu não tá na escola, Felipe? Mãe, libera a gente mais cedo, sabe? Não sei, Felipe Eu não acredito Ah, mãe É que tinha educação física E eu não queria Eu não queria ir, meu Era boca do trabalho Pelo jeito, alguém se ferrou Essa tua perna, enfim, o que aconteceu? Ai, eu machuquei ela na escolinha Ah, sei, sei, como tu é Felipe, quando eu voltar Eu e teu pai vamos ter uma conversa séria Vai, põe a ané Mano, tá com fome? Aham Pô, tu já tá grande o suficiente Pra alcançar o Micronas Eu vou dar uma volta Não, mas... Tá aí outra coisa Tu não conta nada pra mãe e pro pai Que saco Só uma vez que não se mata aí Ei 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 E aí, galera Ah, pra gasear ela sai correndo Pra nós encontrar demora uma eternidade Tá, meu Para de seu saco Ah, tu vai dizer que aconteceu alguma coisa agora? Não aconteceu nada, meu Ah, então relaxa aí, meu Tá, tá, Gabriel É que eu tava ali Coisando o muro Dei um policial Que quis me arrastar pra delegacia Vê se pode Por que, senhor? Cara Tu me picha, eu muro em plena luz do dia Tá doido, Felipe? Tá, tá, meu Agora 10 Tá, e tu foi pra delegacia? Sim, tô lá agora, inclusive, não, tá vendo? Ah, tia, calma aí, ô, meu Tá, mas... Como tu fugiu de lá? Sai correndo, né, meu Mas... Tu não tava preso, cara? Ah, meu Deus Desse assunto já Ó, quem quer sair? É minha irmã, cara Puxa, que pena gostosa Tu não entendeu o que é minha irmã, pô? Gostosa é igual Repete Gostosa Nossa Tá ferrado, cara Ah, o que que tá acontecendo contigo? Foi legal Mano, por quê? Você tava brigando com aquele menino É, por quê? Ei, eu não tava brigando com ninguém? Tava sim, eu vi Ai, tu não conta nada pra mim e pro pai Tá, eu não vou contar Mas o que que aconteceu? Não é na tua conta? Por que não? Porque é coisa de gente mais velha Ah, gente mais velha é tipo a mãe e o pai? Tá, tá, eu conto Yes Sabe Eu tava ali no parque com os amigos Tá, mas não era pra gente estar na escola? Tu quer que eu conte a história ou não? Ah, conta Eu tava ali com eles Aí passou a menina, eu fiz um comentário E um deles ficou expressado por causa disso Mas só por causa de um comentário? É, foi tipo um elogio Mas nada demais, sabe? Quem que fica bravo por causa de um elogio? Sei lá, meu O cara é um doente Tá, mas então por que que eu não posso contar nada pra mãe e pro pai? Bom, porque se eles souberem Acho que vamos deixar de castigo Por quê? Porque são coisas erradas de se fazer Ah, então por que você faz errado? Tá, tá, ó meu Deu de ficar perguntando tudo pra mim, né? Só aqui no meu ouvido Eu vou pro meu quarto Tá, tá, ó meu Edição limitada Exclusivamente da minha empresa de sedete Obrigada, eu amo essa cadeia Papai, papai Filhinha Nossa, Helena Tua perna, melhor comer Ai, eu nem tinha machucado, eu só cresci na escola Roberto, você está vendo o comportamento da sua filha? Ai, até parece que não me conhece Tu aprendeu isso com o que? Me lembrou de uma coisa De nada Felipe, vem pra cozinha Eu e teu pai precisamos falar sério contigo Precisamos? Olha, Roberto Eu realmente não queria falar isso Nosso filho matou algo Ele é um mentiroso Não debaixo do meu teto Felipe dos Santos Carvalho O que foi, pai? Ficou fazendo o que que não foi pra aula? Pai, eu não faltei aula hoje Ô, guri Te meto um peteleco na frente da gente toda Quero ver tu rir, vai Fala logo a verdade do teu pai Ah, pai É que Eu cheguei atrasado na escola O coordenador me mandou Pra praça Aí lá eu tirei um cochilo E vim pra casa só agora Foi isso Quanta responsabilidade, hein? Onde é que tu quer chegar assim? Acorda mais cedo da próxima vez Eu não quero saber de tu faltando aula Eu não quero ver nenhuma falta no teu boletim Eu não te criei assim, tu me entendeu? Entendi Filho A gente só tá querendo ter o bem Ô, o que que tu tá escondendo? Mas olha isso Andou metendo Andou se metendo em briga de novo Não, mãe Eu não fiz nada Ah, cala bloco Meu Deus Felipe Nos couro de tudo que aconteceu agora É uma ordem Tá, não era você que queria que eu dormisse mais cedo? Deixa eu deitar logo Boa noite Felipe, olha o seu tom Boa noite Já que tu é tão corajoso assim Prepare teu coro Porque amanhã te conversa Olha, filho A gente só tá querendo ter o bem, tá? Ó, vença a gente fazer as coisas Pelo amor de Deus Tá, mano Vai até ver, tá? É Obrigado. O que que aconteceu com você hoje? Era tão bom. Aí gaziou a aula, vandalizou o patrimônio público, abandonou a sua irmã, brigou com os seus pais, ai, mas que saco! Quebrei o meu cajado. Espero que o Felipe não tenha acordado. Foi você, mas por quê? Ah, não vem ficar surpresa, Almerador. Atrapasse o trapaceão. Olha tudo que você fez ele fazer. Sim, não foi divertido? Olha todo o peso que ele tá sentindo pelas coisas que você fez ele fazer. Ele só tá se divertindo. Mas jura, isso é diversão pra você agora? Eu pelo menos sei me divertir, as consequências que venham depois. Ele quase foi preso. Quase não é ser preso. Ah, você é tão inconsequente. E você é tão correta que fica mais chata, hein? Eu protejo ele. Ele já tem 16 anos, não precisa da sua proteção. Enquanto você continua a corromper ele, sim, ele precisa. Eu tô libertando ele. Ele não precisa disso. Enquanto você fizer ele ser o senhor bom samaritano, sim, ele precisa. Melhor do que seu próprio Ares, não acha? Deu disso, deixa o garoto me ver. Ele vive dentro da zona onde ele não pode ser preso. Você quer dizer dentro da zona onde ele não faz nada? Ele tá seguro. Que vida é essa sem risco? É vida onde ele ajuda os outros e é ajudado. Os outros não são bons. Até quando você vai cegar pra isso? O bem gera o bem. Olha isso! Chega! Chega! Eu não preciso da sua proteção. E muito menos da sua libertação. Deixa eu viver a minha própria vida. Vem, vamos! Olha, me desculpa por tentar proteger você. Eu só não queria que você virasse um delinquente no futuro. Eu não vou ser um delinquente. Eu sei que não. É um bom menino. Meu anjinho. Também não vou ser um anjo. Ué, vai ser o que então? Você... Você é o mesmo. Ah, como ele é bonitinho dormindo. Ah, claro. Babando desse jeito deve ser mesmo. Pode parar que ele é um anjinho. Inocência, olha as coisas que ele faz. Pelas minhas atas, a gente esqueceu de trocar o dia. Ah, opa. O que a gente faz agora? A gente aposta. Aposta? É, ao invés de ver quem comanda o Felipe, a gente marca os pontos em cima do que ele quer fazer. Feito. O filho, vamos, levanta. Anda logo para não se atrasar para a escola. Não vai. O filho, vamos, levanta. Anda logo para não se atrasar para a escola. Está bem? Vamos. 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 Viu bem, filho? Dorme sim, e você? Também. Espera um pouquinho, eu estou fazendo café. Tá bom. Mano, me ajuda com o meu tema. Eu não estou entendendo nada. Olha, eu até te ajudaria, mas acho que se eu fizer isso eu vou me atrasar para a escola. Posso deixar para depois do almoço? Ah, tudo bem. Está aqui para pé, filhote. Obrigado. Filho, toma logo para não se atrasar. Pode deixar, filho. Felipe. Diga. Então, eu e sua mãe iremos nos atrasar hoje. E eu quero que você cuide da Helena, por favor. Agora pode ir. Tchau, filho. Boa aula. Bom trabalho. Boa aula, filho. Te amo. Amo vocês. E aí, galera? E aí? Bom dia, gurizada. Bom dia. Bom dia, Anginhos. Andem logo que o sinal já vai bater. Ah, meu. É educação física agora. Quer manter o shape como? Ah, sentando no banco do parque. Olha, se bem que não é uma ideia. Ah, vamos lá, meu. Tem que manter o corpinho de jogador. Ei, esperem por mim. Falou, galera. Vejo vocês depois. Bom dia, seu guarda. Ei, mana, já cheguei. Oi. Achei que eu ia ficar sozinha hoje. Deveria. Pois fique feliz. Vai ter minha nobre companhia. E desde quando isso é bom? Ainda é ingrata. Vou fingir que nem eu fiz. Ué, eu só fui sincera. Tá bom, tá bom. Sabe, eu pensei que a gente jogava nos jogos e fazia uma lasanha, mas depois disso eu só vou te dar spin-up. Ah, não. Por favor, eu prefiro mil vezes as anhas. Por favor, por favor, por favor. Olha, eu também, mas acho que não tem em casa. Que tal se a gente fosse comer fora? Sim. Tudo bem. Pega tua mochila que depois eu já vou te ir lá na escola. Que bom ver que você já me considerou um caixa ambulante. Ah, um caixa ambulante super legal. Puxa, essa foi a coisa mais bonita que me disse hoje. Que nada. Eu sou sempre super legal contigo. Tu vai perder. Eu vou ganhar sua. Claro que vai perder. Vai apostar? Não. Claro que não. Eu sei que eu vou ganhar. Vai ganhar mesmo? Vou. Eu não preciso disso. beijo. Beijo. burda é um carro rapido. Beijo que isso era diferente. Um, é 动作 TEDx ou Música Ei, anjo! Vem cá ver. Eu não vou ficar desbriotando as coisas dos outros. Para de ser chata e vem logo! Tá, mas lembrando que eu fui obrigada. Ah, claro! Olha que legal que tá ficando. Puxa, como a gente não sabia que ele era assim? Também não sei. Música É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Música 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 Música